Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Salvo de Marília, o espaço semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão e gostaria que fosse discutido aqui no nosso espaço de saúde, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarilha, arroba, unimedmarilha.com.br. O programa Saúde Marília acontece sempre com o apoio cultural da Unimed Marília. Acontece ao vivo, às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para a discussão, nesta noite, um tema muito estudado dentro da especialidade médica, gastroenterologia. O tema, colilitíase e cólica biliar. Os cálculos estão presentes ao redor de 10 a 20% dos adultos entre 35 e 65 anos de idade, predominando entre as mulheres que estiveram grávidas, as que têm excesso de peso e as usuárias de hormônios estrógenos e de pílulas anticoncepcionais. Pessoas com diabetes mellitus estão mais sujeitas a ter cálculos biliares do que a população em geral. Para a discussão desse tema, colilitíase e cólica biliar, o Saúde Marília convidou, nesta noite, mais uma vez, o professor Kleber José Mazzone, docente de gastroenterologia e semiologia da FAMEMA. Professor Kleber, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos ao professor a nossa primeira pergunta. Qual a prevalência da colilitíase na população? Boa noite. Boa noite, Milton. Como você mesmo já disse, é uma doença de alta prevalência, aparecendo em torno de 15 a 20% da população dos adultos. Ou seja, a cada 100 pessoas, 15 a 20 vão manifestar esse distúrbio que é a pedra na vesícula, ou colilitíase, ou litíase biliar. Quais são os fatores agregados ou que determinam o aparecimento da colilitíase e da cólica biliar? A cólica biliar é decorrente da presença do cálculo dentro da vesícula, que é aquela bolsinha que fica abaixo do fígado. Para as pessoas que não conhecem se localizarem, é aquela bolsinha que carrega o fel dos animais. Muito bem, os fatores, você já disse alguns, os fatores determinantes que propiciam o aparecimento da pedra na vesícula, do cálculo biliar, são vários. Então é uma doença multifatorial na sua etiologia, quer dizer, as causas. Então a hereditariedade é muito importante. Grupos de família, grupo familiar é muito frequente que vários na mesma família tenham pedra na vesícula. Outra coisa é o gênero, o sexo, é mais frequente na mulher, em torno de três mulheres para um homem de frequência. E mulheres que já tiveram vários filhos, que aí está a questão hormonal, a gravidez é um fator que facilita o aparecimento de pedra, a presença de estrógeno, como você já mesmo disse, tanto por anticoncepcionais ou uso de reposição estrogênica em mulher menopausada. A obesidade é um fator que predispõe, só para você ter uma ideia, tem um dado dos Estados Unidos que varia entre 28% a 45%. Dos obesos mórbidos operados nos Estados Unidos apareceu cálculo, foi encontrado o cálculo na vesícula dessas pessoas. Diabetes médicos, você já disse, dietas hipercalóricas, ricas em gorduras principalmente, hipercalórica pela presença de gordura, é um pouco discutido, isso não é muito bem aceito, mas tem essa conotação também, distúrbios metabólicos endócrinos, você citou diabetes, que pessoas diabéticas são alterações no metabolismo, do fígado principalmente, que fazem com que ele produza uma bile chamada litogênica, quer dizer, é uma bile que tem um desequilíbrio na proporção dos seus conteúdos, sais biliares, colesterol, lecitina, e faz com que isso, isso faz com que o colesterol precipite e formando o cálculo. A cólica biliar seria a presença desse cálculo com a obstrução das vias biliares? Isso, a cólica biliar é um sintoma, é um sintoma que a clássica é aquela dor localizada no lado direito da parte superior do abdômen, ao redor, em torno do fígado, ou no centro do epigastro, chamada boca do estômago. Cólica é aquela dor intermitente, que ela tem uma ascensão, ela sobe a intensidade, chega no máximo, depois ela alivia ou até desaparece. Ou seja, para ser uma cólica tem que ter o caráter intermitente, e essa característica de ir aumentando de intensidade, chega no máximo, depois ela diminui. E isso é provocado porque um cálculo, a hora que a vesícula vai cumprir a função dela, ela quer esvaziar, então ela aperta para jogar a bile para fora, o cálculo não permite que essa bile saia, ocorrendo a obstrução, então a vesícula faz um esforço para que aquele cálculo, aquela bile seja eliminada, gerando a dor, que é chamada de cólica biliar, que ela pode vir acompanhada de náuseas, com vômitos, e uma clássica dor no ombro, como era conhecido. Mas essa não é a maior manifestação. Na maioria das vezes são dor, epigástria, ou no pocão de direito, mesmo sem a intolerância, alimentos gordurosos, a dor de cabeça que acompanha, isso não tem muita relação com o cálculo biliar. Professor Kleber, as principais complicações seriam colicistite, colangite e pancreatite, as principais complicações da colitise? Exatamente, exatamente isso. As complicações, a mais comum é a infecção. É um ciclo vicioso, infecção, pedra, cálculo, desculpe, e infecção. Isso, quer dizer, a infecção propicia formar pedra, formar o cálculo, e o cálculo propicia infecção. Geralmente aí começa, a pessoa começa a ter febre, tremor de frio, ele pode apresentar um quadro que chama colangite, ou seja, a inflamação dos canalículos biliares, pode ter uma colangioepatite, ou seja, essa bactéria pode atingir até o fígado. A obstrução do colédico, essa bile pode refluir para o pâncreas e provoca um quadro de pancreatite, que é um quadro grave, que precisa, assim, de uma ação imediata, geralmente a indicação de desobstruir esse canal biliares é urgente. A outra complicação, acho que são essas as complicações mais importantes. Qual seria o exame físico nessas condições, nessas complicações que o professor comentava, o exame físico tradicional com a apresentação, com a complicação, tanto da pancreatite quanto da colangite ou colicistite? Tá, no caso da colicistite, ou seja, a infecção da vesícula em decorrência da presença do cálculo, a dor, ela fica contínua, não é mais intermitente, ela fica contínua, localizada geralmente aqui na região chamada hipocôndro direita, ou na região do fígado, aqui perto do bordo costal, do lado direito, na boca do estômago, no hipigástrio, e ela é geralmente acompanhada de febre, com calafrios, e um sinal clássico, que é a palpação, que a gente chama de sinal de Murphy, que quando, ao colocar o dedo nessa região dolorosa, a hora que a pessoa inspira fundo, enche o pulmão de ar, ele provoca uma dor súbita que ele tem que parar. Essa é da colicistite. O quadro da obstrução é ficar amarelo, fica amarelo o branco dos olhos e a pele, que é chamado de icterícia. O quadro é chamado de colestase extrahepática, devido ao cálculo que saiu da vesícula e foi e entupiu o canalzinho, chamado colédico. Então, esse é o sinal clássico dessa complicação. E a pancreatite, a dor modifica de qualidade, ela fica com uma dor, então, que ela se estende aos dois lados do abdômen, chamada dor em cinta, com uma tendência de ir para as costas, muito intensa, acompanhada, assim, de náuseas, vômitos, é um caso grave e a dor não cessa enquanto o processo não for resolvido ou às custas de muito tratamento analgésico. Além da história clínica, exame físico, o ultrassom ainda é o exame complementar de eleição para se fechar o diagnóstico? É, sim. O ultrassom, ele é considerado o padrão ouro. Ele é o exame mais específico e mais sensível para se diagnosticar o cálculo da vesícula. Ele consegue diagnosticar em 95% das vezes cálculos maiores de 2 milímetros. Ele é superior que a tomografia, porque a tomografia consegue diagnosticar em 80% das vezes. Então, considerado o padrão ouro, ou seja, o teste mais sensível e mais específico para confirmar o diagnóstico de cálculo biliar, é o ultrassom do abdômen superior. Apesar do avanço na tecnologia, então, o ultrassom é superior tanto à tomografia quanto à ressonância na relação custo-benefício? Em relação ao custo-benefício, não se pode nem discutir, comparar o preço de uma ressonância, de uma tomografia e o preço de um ultrassom com a sensibilidade e especificidade que o ultrassom tem para esse tipo de patologia. Então, ele é, de longe, o exame mais indicado. Saudimar, ele está discutindo, nessa noite, o tema coli-elitias e cólica biliar, com a presença do professor Kleber José Mazzoni, gastroenterologista e docente de semiologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo o tema coli-elitias e cólica biliar, com a presença do professor Kleber José Mazzoni, gastroenterologista e docente de semiologia da FAMEMA. Professor Kleber, agora, nesse último bloco, vamos falar do tratamento da coli-elitias e cólica biliar. O tratamento clínico ainda tem espaço nessas condições? Se a gente considerar o quadro, o aspecto clínico, que você disse, da cólica biliar e da cólica cistite, ou seja, a infecção da vesícula que tem o cálculo, ele tem o tratamento clínico, que é o alívio da dor, com a medicação antispasmótica, se tiver infecção, o uso de antibióticos, para que esse processo, então, a gente chama de esfriar o processo, quer dizer, aliviar a infecção, para posteriormente aplicar o tratamento definitivo da cólica biliar, ou do cálculo biliar, ou da litias e biliar, que é o cirúrgico, que é o único tratamento definitivo considerado. É o tratamento de escolha, porque ele é definitivo. O tratamento clínico, para tratamento do cálculo, ele até existe, que é o uso de substâncias, de próprias substâncias chamadas sais biliares, por exemplo, o sacol, que ele é utilizado em algumas situações, ele pode até dissolver o cálculo biliar, porém, ele volta, a recidiva da doença é em quase a maioria das vezes, ou seja, ele não cura, então ele não é o tratamento de eleição. Já houve tentativa para o tratamento por ondas de choque, como se faz na pedra do rim, no cálculo renal, mas esse tratamento, ele é muito, os pacientes que vão utilizar, são muito selecionados, em muito pequeno número de situações, é que se dá para usar, e ele também não cura, ele não é efetivo para cura, ele não cura a inflamação, ele não cura a infecção, que é repetida, Portanto, o retorno de pedras e complicações de obstrução do colédico pode ocorrer muito facilmente. Eu até me lembro uma vez, uma paciente jovem, que foi fazer uma litotrepsia para a pedra do rim, e ela tinha uma pedra na vesícula que não havia sido diagnosticada. Após a litotrepsia, ela teve uma obstrução do colédico, ficou toda equitérica e precisou ser operada de urgência, exatamente por causa do tratamento da litotrepsia. Portanto, o tratamento de escolha, o tratamento definitivo é a cirurgia. Em relação, então, a essa posição que o professor comenta, a técnica cirúrgica, aliás, o modo cirúrgico seria definitivo. E aí existem duas técnicas, a convencional, a céu aberto, e a técnica videolaparoscópica. O que o professor tem a dizer dessas duas apresentações? Olha, as duas podem ser feitas, as duas têm resultado excelente. É uma cirurgia, hoje, com a experiência que os cirurgiões têm, muito... que ocorre tranquilamente, rápida, sem muito problema para a pessoa. Porém, aqui hoje, nos dias atuais, depois de bastante experiência com a videolaparoscopia, hoje ela é considerada o tratamento de escolha pelo conforto pós-operatório que ela dá aos pacientes. Então, é uma cirurgia em que a recuperação é mais rápida, o pós-operatório é mais rápido, ou seja, diminui os dias de internação, e ela é muito confortável, um pós-operatório mais confortável, menos doloroso, sem dizer no inconveniente da cicatriz de uma cirurgia aberta. Portanto, hoje ele é considerado, pela sua facilidade, pela experiência dos cirurgiões, o método de escolha. Além do tratamento cirúrgico, o tratamento clínico, ainda esperando o tratamento cirúrgico, aquelas condições todas que o professor falava no primeiro bloco, dieta, uso de fármacos, até as estatinas, que podem levar à presença de cálculos biliares. Nesse preparo do paciente, todas essas variáveis devem ser abordadas? Quando você for fazer, você está dizendo sobre o tratamento clínico. Sim. Antes do ato cirúrgico. Antes do ato cirúrgico, o que é mais importante, no meu ponto de vista, especialmente, na opinião particular, é deixar o paciente em condições de uma cirurgia sem a presença de infecção. Então, a minha preferência é tratar clinicamente com anti-inflamatório e antibióticos. Claro, com uma dieta, especialmente para que essa pessoa tenha um conforto maior, porque a dieta, ela vai estimular essa vesícula a trabalhar, e isso pode gerar desconforto. Então, uma dieta mais compatível para quem está com um processo no tubo digestivo, trata essa pessoa com antibiótico, anti-inflamatório, até que ela diminui essa infecção, mas aí, logo em seguida, a indicação cirúrgica. Em situações muito especiais, de pessoas, assim, muito idosas, pessoas que, às vezes, têm um problema no coração, ou um problema pulmonar, em que a cirurgia seria um problema por causa da condição basal, pode-se optar pelo acompanhamento clínico, e a gente vai observando e repetindo esse tratamento para tirar a inflamação e a infecção quantas vezes for necessário, sem submetendo a cirurgia, mas pelo risco que essa pessoa tem à cirurgia. Mas, não que seja o ideal. Em relação à prevenção, a não formar cálculos, não existem conclusões a respeito dessa abordagem? O fato de que, eu não fazendo tais e tais situações, eu não teria o cálculo biliar? É, não existem essas recomendações. O que a gente pode inferir, aí seria mais uma inferência, é que se essa pessoa, se o diabetes, por exemplo, predispõe, então vamos controlar bem o diabetes, não deixar que o fígado dessa pessoa sofra as consequências do diabetes para que ela tenha um risco menor de formar cálculo biliar. A obesidade, vamos prevenir a obesidade, se é muito frequente na obesidade, a gente prevenindo a obesidade, a gente supõe que a gente também diminui a intensidade de cálculo. O uso de estrogênio é um pouco mais complicado, dá para a gente optar na questão da reposição hormonal, mas no uso anticoncepcional, também a gente precisa ter critérios muito bem pensados, muito bem definidos, antes de propor que não se use o anticoncepcional, porque poderíamos ter outra complicação, que seria uma gravidez indesejada. Mas são coisas que a gente pode abordar. se existe em uma família uma alta incidência, ou seja, aquela pessoa é geneticamente muito predisposta a ter um cálculo biliar. Se ela somar o uso de estrogênio, isso pode acentuar mais. Se ela ficar obesa, ainda mais. Se ela tiver vários filhos, mais ainda. Então, são fatores que, talvez, por orientação, a gente pode diminuir a probabilidade daquela pessoa ter. Mas são coisas que devem ser resolvidas caso a caso. Paciente por paciente. Cada um com sua característica hereditária, tipo físico, tendência à obesidade, tendência à diabetes, e assim por diante. Professor Kleber, hoje o home care já é uma realidade. Podemos imaginar, diante do tratamento cirúrgico, seja a técnica videolaparoscópica, ou mesmo a convencional, uma internação mais breve e o seguimento desse tratamento em nível domiciliar? Olha, em relação ao tratamento que o home care pode dar no pós-operatório, ele é válido em termos de encurtar o período de internação e o paciente voltar para o seu conforto do lar, ele pode se dar qualquer cirurgia, desde que a pessoa adquire condições clínicas suficientes para ele ser tratado em casa, à distância. Mas é perfeitamente possível. No caso da colicistectomia, tanto aberta por videolaparoscópica, a hora que esse indivíduo vai para casa, raramente ele já precisa de cuidados especiais, porque a recuperação, em termos de necessidade, de atenção terapêutica mais intensiva não existe. Ele precisa, assim, cuidados com esforço, por causa da cicatrização, uma dieta mais branda por um período que se prolonga até por 20 dias, de uma dieta progressiva. Mas em termos de cuidados médicos e de enfermagem, quase ele, logo do pós-operatório, quando ele tem alta, geralmente ele dispensa, não se é retirada dos pontos. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Kleber para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema coli-litíase e cólica biliar. Bom, Milton, a cólica biliar é uma, como a gente já disse, uma patologia altamente prevalente e que, às vezes, a gente, as pessoas dizem que o sintoma para esse problema de vesícula é intolerância a alimentos gordurosos, a cólica clássica, dor de cabeça, enxaqueca, e isso não tem fundamentação científica. Os sintomas são inespecíficos. E o mais importante, que essa talvez seja a mensagem primordial, é que a pessoa não tente se diagnosticar. É importante que o profissional a examine para que realmente faça uma investigação bem acadêmica, adequada. Então, a história e o exame clínicos detalhados podem definir por onde a gente deve começar a investigação. Se é a maior probabilidade, até pelos caracteres hereditários, tipo físico, distúrbios metabólicos associados, começar investigando questões da vesícula. E pode ser que seja necessário começar a investigação por outros órgãos que também podem levar sintomas semelhantes, como o problema do estômago, do odeno, até o intestino delgado. Então, a gente necessita de cuidado antes de taxar ou de fazer exames de uma forma indiscriminada. Acho que a história e o exame físico é sempre o caminho mais correto para a gente fazer o diagnóstico. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você aqui, que é sempre um prazer muito grande. Saúde, Marília. Discutiu nesta noite o tema coli, litíase e cólica bilhar, com a presença do professor Kleber José Mazone, docente de semiologia da FAMEMA, médico com título de especialista na área de atuação medicina, gastro e enterologia. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote aí o e-mail, saúdemarília, arroba, unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.